Olá a todos seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal DAS criador de pássaro mais um dia que eu colocando meus passarinhos aqui para no manejo para fazer o encarque dele é verdade para que ele se cante mais se envolva tá aí meu campina bigodeirozinho golinha tem outro golinha aqui o meu biquinho de de lado e com um detalhe viu pessoal detalhe muito bom coisa boa aí eu aqui na armei aqui a chapran também né aí pegando aí moral da história pessoal ao que foi que acabou de cair aqui ó olha só aí pessoal golinhazinha pardo sabia que aqui pertinho que estava cantando demais demais olha aqui pessoal ó golinhazinha pardo aqui ó mesmo jeito que nem ele o pardozinho ó porém o meu ele é mais mais manso né ele é bem novinha mansoíla e tudo muito muito bonitinho ele ó ele veio para comer tá aí ó é um macho esse que é um macho não é uma fêmea se quer macho é só aí ó tá o tal meu pretinho aí aí ó caiu um coleiro zinho aí um golinhazinha certo muito bom pessoal muito bom mesmo e aí